Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Elcimar Almeida. Aqui você vai encontrar vários conteúdos voltados para a área de saúde, a atenção básica em saúde, a enfermagem, questões também para você ir treinando, se preparando para o seu concurso na área de saúde de enfermagem. Aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Hoje nós vamos estudar a lei do exercício profissional. Precisamente os artigos 1º ao 5º da Lei nº 7.498, de 1986. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, é exatamente a lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil. Nós temos também o Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Esse decreto, ele regulamenta a lei nº 7.498, de um artigo 1º que trata exatamente da liberdade do exercício da enfermagem em todo o território nacional. Todos os profissionais formados, eles podem atuar em qualquer parte do território nacional brasileiro. Não há impedimento desse profissional em atuar em qualquer cidade ou estado do Brasil, desde que obedeça aos outros critérios estabelecidos aqui pela Lei nº 7.498. No artigo 2º, trata-se de algumas exigências da Lei nº 7.498 para exercer a enfermagem. Então, nós temos aqui a primeira exigência, que é exatamente que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas. Então, essa pessoa precisa cursar um curso técnico ou de auxiliar ou de parteira. Os enfermeiros precisam estar graduados, cursar o ensino superior, uma graduação e ao final desse preparatório, desse curso, dessa graduação, ele vai obter um certificado ou um diploma, tornando-o legalmente habilitado. A outra exigência é a questão da inscrição dessa pessoa no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional. Então, deve estar legalmente habilitado e se inscrever no Conselho Regional da Jurisdição de onde vai exercer a enfermagem. Então, são as duas exigências aqui que tornam o profissional apto a exercer as atividades de enfermagem. Ainda no artigo segundo, o parágrafo único traz a questão dos profissionais que exercem enfermagem. Então, quem exerce a enfermagem? A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, auxiliar da enfermagem, parteira e pelo técnico de enfermagem. São esses profissionais que são legalmente habilitados para exercer a enfermagem de forma privativa. Também o artigo terceiro, que traz a questão da inclusão, do planejamento e da programação das instituições e serviços de saúde, incluírem também em seu planejamento, sua programação, o planejamento e a programação de enfermagem. Lembrando que a enfermagem é um serviço essencial em todas as instituições e serviços de saúde. O artigo quarto, a programação de enfermagem deve incluir também a prescrição da assistência de enfermagem. Então, nós temos o artigo quinto, que ele foi vetado. Então, eu trouxe para vocês algumas questões para a gente observar como esses conteúdos, eles são cobrados em provas de concurso. Então, vamos lá para a primeira questão da Unioeste 2015. A lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem é? Então, essa questão, ela traz exatamente a ideia de que nós devemos saber, pelo menos, o número da lei que regulamenta o exercício da enfermagem. Senão, seria uma questão impossível de responder. Então, se o candidato realmente não conseguir lembrar qual é o número da lei, ele não vai conseguir acertar essa questão. Como nós estamos falando aqui da lei 7.498, de 86, então a nossa alternativa é a alternativa E. Na segunda questão, do IDCAN 2014, a assistência de enfermagem é garantida de forma legal através da normativa que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e das outras providências. A afirmativa anterior trata-se da. Então, nós temos aqui a alternativa A, B e C, que não são legislações. Nós temos resolução de liberação, então são alternativas que a gente pode descartar. Então, nós ficaríamos em dúvida aqui na alternativa D ou E. Bem, a D é uma lei de número 5.905, mas ela não é a lei do exercício profissional, ela é a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Então, aqui nós temos a lei, que é a alternativa E, que é a lei do exercício profissional, sancionada pelo decreto aprovado em 87. Na terceira questão, do COMPAS em 2018, considere a lei 7.498 de 86, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem e assinar o que ela define em seu artigo primeiro. Então, olha só, a gente precisa realmente lembrar aqui o que está definido nesse primeiro artigo. São vários artigos, a gente não consegue lembrar de tudo, mas a gente precisa, pelo menos, lembrar, né, de alguns detalhes desses artigos, ok? Vamos analisar aqui, então, a alternativa A. A alternativa A, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional. Então, nós vimos que essa alternativa trata-se do artigo segundo. A alternativa B, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Então, nós temos aqui a nossa resposta, né, do artigo primeiro, que é exatamente a questão da liberdade do exercício da enfermagem no território nacional. Então, nós temos a alternativa C, que traz a questão dos profissionais que exercem a enfermagem, então, no parágrafo aqui único do artigo segundo. A alternativa D, é do terceiro, né, e o E, a questão da programação, que deve incluir a prescrição da assistência. Aí, nós temos o artigo quarto. Então, de 2014, do IDCAM, de acordo com a lei de número 7.498 de 86 e suas atualizações, a enfermagem atualmente é exercida privativamente pelos seguintes profissionais, devidamente habilitados e inscritos no Corém, exceto, ou seja, as alternativas, elas trazem aqui os profissionais, que podem exercer privativamente a enfermagem, mas um desses citados aqui não é o profissional, que é o E, exceto. Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, parteira, ok, né, é um profissional, segundo a lei. Alternativa B, técnico de enfermagem também. Alternativa C, enfermeiro. Alternativa D, agente comunitário de saúde. A gente não viu lá, né, no artigo segundo, não traz aqui o agente comunitário de saúde como um profissional de enfermagem. Olá, pra você que chegou até o final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Teremos mais conteúdos como este, basta você se inscrever e ativar o sininho de notificação que você receberá as nossas próximas aulas. Aproveite, deixe o seu like também e até a próxima aula.